Eu já vou começar com o peso e responsabilidade que a gente tem dentro da inteligência artificial. A gente comentava ainda há pouco o lado todo de responsabilidade, culpabilidade da empresa, do cidadão, da estrutura viária. Como você vê hoje esse avanço da inteligência artificial na indústria? A gente tem, quando fala sobre inteligência artificial, que considerar que ela é como premissa. Ela é um ponto de partida para um sem número de outras ferramentas e tecnologias que vão se desenvolver. Então, por isso a gente fala sobre inteligência artificial como conceito. E daí a gente tem os diferentes modelos, os diferentes tipos de linguagens que vão ser adotadas. Hoje, a gente fala sobre os modelos de linguagem que estão manifestados aí no chat GPT, que é o da OpenAI, nas tecnologias que o Google colocou agora recentemente na conferência que foram anunciadas. Tudo isso são conceitos, combate à inteligência artificial que são aplicados. Mas quando a gente fala sobre uso e aplicação, a gente vem de uma história de 20, 30 anos já usando inteligência artificial de maneira quase invisível. Está já dentro da indústria, em grande escala, indústria automotiva, usa muito. Hoje, a gente não tem mais aquelas linhas de produção com pessoas trabalhando. A gente tem pessoas, de fato, operando grandes máquinas que estão autonomamente realizando tarefas. É que já foi até 4.0 e agora estão até estendendo isso, né? A gente está indo para o 5.0. Esse processo de industrialização com automatização, com automação, já tem inteligência artificial embarcado. Para onde a gente está indo agora? Para a inteligência artificial na interface com o usuário. Então, quando a gente pega esses veículos agora, sobretudo esses que já têm uma proposta muito mais tecnológica, né? Pega os carros da BYD, pega os carros da GWM, pega os carros da Tesla, que são os elétricos, né? O tema aqui do programa, são os elétricos ou híbridos, e que têm embarcados uma computação de ponta, eles propõem o quê? Que na interação com o usuário, naquela telona, né? O BYD tem aquela telona que gira e tal. Esse carro, essa interação, já é uma interface de inteligência artificial. A mesma coisa quando a gente instala o aplicativo do ChatGPT e faz uma pergunta para ele. Já é a inteligência artificial na linha de frente com o usuário. É isso que a gente está experimentando hoje. E o grande debate qual é? O grande debate é como a gente regula isso. E a irregulação é uma palavra complicada nesse contexto. Porque como eu crio regras para algo que eu nem sei como é na sua completude? Esse é o desafio. Então, tem alguns textos, algumas propostas. Aqui no Brasil tem um texto bom do senador Rodrigo Pacheco, mas ele é bom dentro de um contexto específico. Quando a gente olha o macro, tem muito espaço para ser investigado ainda. Então, a minha avaliação é a seguinte. Vamos observar o que a tecnologia está propondo como vantagem e como desvantagem e vamos estabelecer parâmetros. E aí a gente vai criando regras e depois a gente cria um conjunto de regras que vão ser basilares para o futuro. Porque regular hoje, como se fosse entalhar em pedra, a gente vai inviabilizar a inovação. E a indústria depende cada vez mais desses insumos. Inteligência artificial, big data, enfim, vários recursos tecnológicos para se viabilizar, para ela conseguir se reinventar. E aí não só a indústria automotiva, mas toda a indústria, a indústria de maneira geral depende disso.